Música Oi gente! Oi gente! Olha o ânimo do meu amigo! Eu sou a Celune! Eu sou a Kylian! Nós somos iniciados da tradição Caminhos das Sombras e hoje como vocês estão vendo a gente está aqui super costurando sentados na rodoviária voltando pra casa e aproveitando pra gravar vídeo porque vida é assim vida de bruxo que grava vídeo é assim vocês viram eu e Kylian falando sobre tudo o que é uma vida de um bruxo sem glamour não foi Kylian? sim e aí o que aconteceu depois Kylian? a gente percebeu que a gente ficou falando Kylian percebeu eu não tinha percebido nada, eu estava achando tudo ótimo aí Kylian percebeu que a gente falou muitas coisas que a gente não faz e aí o sujeito pessoal me falou um pouco das coisas que a gente faz então a gente resolveu isso fazer um vídeo sobre as coisas que a gente faz as coisas que a gente é bom porque não é porque você não solta bola de fute não vê energias não vê espírito que você não é uma boa sacerdotisa um bom sacerdote certo Kylian? e aí nós ficamos eu tomando café e Kylian não e Kylian não toma café é um mineiro que não toma café gente isso não é um absurdo é o fim é o fim vai perder a carteirinha uai uai mas ficamos tentando descobrir eu também sou menina gente não moro em BH mas sou nós ficamos pensando no que a gente era bom foi difícil foi um pouco mas nós achamos muitas coisas eu sou boa em costurar mal costurar mal não sei se vai dar certo a minha costura nesse TNT aqui não bom então a gente decidiu achar pelo menos três coisas que a gente é bom por que Kylian? três que três é deusa por que? que três é deusa então eu vou começar eu sou muito boa em fazer rituais principalmente rituais onde as pessoas choram quando as pessoas choram eu tô feliz não dá pra gente então eu fiz alguns rituais e o último sou em da TCS eu fui uma das pessoas responsáveis você já chorou muito no meu sou em um pouco olha lá Kylian estragou tudo Kylian não chorou muito as pessoas choraram muito no meu sou em mas me emocionei não, eu sou boa em fazer rituais eu sou boa em pensar rituais eu sou boa em produzir rituais eu sou boa em produzir rituais que aproximam as pessoas dos grossos eu já fiz mid-festing maravilhoso eu vou batizar uma criança no mês que vem entendeu? porque eu sou clériga no personagem wicca wiccano o personagem wiccano a minha ficha tem poucos pontos de bruxa e muitos pontos de clériga então eu gosto de fazer coisas pra comunidade eu sou boa em fazer coisas pra comunidade eu converso com as pessoas as pessoas vêm pedir coisas pra mim eu faço vídeos no canal é isso eu sou boa em coisas com a comunidade é uma das coisas que eu sou boa ótimo, é uma coisa muito boa e você, conta uma das suas formas eu não sei dar nome pra isso mas eu tenho uma amiga minha que fala que eu tenho uma capacidade boa de traduzir as coisas e consigo ajudar as pessoas a entenderem o que está difícil pra elas aquilo que está complicado que elas não conseguem juntar muito eu tenho essa possibilidade de ver padrões eu não consigo juntar bem com as pessoas e ajudar elas a sintetizar o que está difícil conseguir nomear as suas emoções conseguir entender o que está se passando com elas dá uma clareada se não está dando certo eu vou colar com o durex mesmo ótimo você está muito bonito pronto vou colar com o durex ainda bem que eu trouxe o durex você vê não sou boa de costurar mortalhas porque eu sou que estou costurando mortalhas tá bom sensacional o durex aqui depois nós grudamos tudo com o durex bom o que era outra coisa que eu era boa? era cura mas eu sou boa de cura eu sei bastante coisas de cura eu consigo fazer diagnósticos e prognósticos eu não sou muito boa em fazer as coisinhas da cura não sou muito boa em fazer o óleo e tal sei fazer, mas não gosto prefiro administrar mas magia de cura é comigo mesma eu sou chegada gosto sou boa simples o meu esposo estava com uma sinusite que ele estava assumando o nariz há 17 meses e ele achando que aquilo era absolutamente normal assumando o nariz há 17 meses aí eu falei isso não é possível nós vamos resolver isso aí com aromaterapia ele falou você é louca minha filha eu estou assando o meu nariz há 17 meses vou estar mais cheio deixa comigo catei logo o óleo de hortelã-pimenta espalhei aqui no curso botei num colar aromático que você põe o olhinho dentro passei nas costas, na coluna dei pra ele dar um cheirão no hortelã-pimenta já deu aquela ardida na cabeça igual quando o xeravim que evaporou a pessoa ficou cedo mas cedo é fedorento hoje eu não vi muita não é cedo é cipreste, não? é cipreste é cipreste que é de Hecate não, mas ele não é que nem comum ele doi você dá uma cheiradinha ele começa a doer e começou a gente nessa pensando cheiro de morte que chama isso é cheiro de morte e uma amiga nossa uma vez a gente estava com ela e aí a gente tem lá ela falou cheira se o que fosse legalzinho mó legalzinho ela cheirou junto a anta esqueceu também a gente deu assim uma mega pungada ficou todo mundo parado assim doi ai que louca gente que louca então daí fiz isso no meu esposo e aí não estava botando a menor fé não estava achou em pouquíssimos minutos a pessoa estava respirando minutos minutos aí agora cada espirrada que dava e lá porque tem que ter olhinho que eu tinha que ter que eu tinha que ter que ter então sou boa de magia de cura e você fala mais um eu sou bom no que a gente denominou magia de fluxo foi ele inventou esse nome magia de fluxo achei sensacional foi eu gosto de puxar energia eu não sou tão de momento de fazer um rico fazer um coitice alguma coisa eu gosto de puxar energia para a vida então sei lá eu vou trabalhar com runas por exemplo aí eu trago a energia da rua pra mim e vou ver sempre eu trago a medicação eu trago a energia e vivo aí os próximos dias eu vou conectando aprendendo quanto é a energia as coisas vão acontecendo mudando eu jogo na vida então quer dizer não é porque você não vê energia e não sente assim que nem as pessoas estão no suficiente que vê que não sei lá que não dá pra perceber o que tem que ser energético na vida não é? o processo acontece então você pode aprender a observar o processo se você sente que você não está vendo e tudo mais mas aquilo está rolando então você pode aprender a observar o processo e aprender assim também como é que funciona pra você pra mim funciona assim eu preciso mais viver com aquilo que eu quero fazer de alguma forma e assim vai funcionando pra mim eu sou mais da intensidade do momento o negócio se prolonga e as vezes eu consigo me observar e as vezes eu não estou prestando atenção e aí de repente acontece um negócio e eu lembro ah é é aquilo acontece mas eu sou mais da intensidade do momento pois é acho que é por isso que eu gosto de ritual que as pessoas choram entendi que é o momento importante eu gosto e é pra mim mesmo que eu sou quase que eu não chore talvez eu sou tão chore que eu sou que eu sou porque fica rolando alguma coisa dá um impacto e aí eu vou entendendo com o tempo que eu vou vivendo aqui só que é igual a última coisa que eu sou boa é em feitiços simples eu não gosto de feitiços elaborados eu gosto de negócios simples então eu estava trabalhando com uma família que era uma família que estava se informando por adoção mas todas as pessoas ali envolvidas tanto a mãe quanto as duas crianças tinham dificuldades emocionais que estavam paralisando eles um pouco por medo por medo eles queriam muito ser uma família queriam muito viver mas as experiências anteriores estavam meio que impedindo eles de se vincularem e isso estava fazendo todo mundo sofrer e aí eu fui pra casa pensando que eu precisava fazer um feitiço era lua cheia eu já queria aproveitar logo aquela vibe quando eu cheguei na minha casa tudo frotinha era três mamães um grande um grande e dois papainhas uma hora que eu olhei aqueles bichitos falei mas olha é e aí o negócio vem assim na minha mente por inteiro entendeu faz download do feitiço tipo e aí o que eu fiz catei lá os mamães tracei lá o círculo mágico e fiquei ali pensando raciocinando pedir pra Deus da minha divindade preferência daquele momento então a divindade preferência do momento e aí o que eu fiz eu parti o mamão grande pensando conforme eu partia mentalizando pra que aquilo fosse separando daquela mãe tudo estava impedindo ela de se vincular daqueles filhos os medos dela eu sabia nomear muitas coisas e fui fazendo separei peguei os mamãozinhos e fiz a mesma coisa e aí fiquei lá com os pedacinhos e aí eu fiquei pensando que eu precisava fazer de uma forma que eles se vinculassem mas que não se grudassem de fato então eu uni os pedacinhos dos mamões pequenos numa mão grande imaginando que aquela mãe o corpo daquela mãe o carinho daquela mãe o contato daquela mãe com aquelas crianças e eu podia ajudar a refazer a personalidade deles ao longo do tempo aí eu uni com palitos de dente por quê? porque ficava mais ou menos solto quer dizer a individualidade da terceira mãe continuava mas o fim estava garantido pra que aquilo ridículo de simples pra que aquilo desse muito certo e realmente houvesse uma transformação de tudo aquilo e desse frutos eu mantei e nasceu um mamoeiro ótimo coisa sensacional contudo cuidado porque se você faz magias assim de plantio se a planta for arrancada ou morrer pode dar alguma coisa muito errada a depender do seu objetivo então você tem que pensar direitinho nessas coisas interessante bonitinho não é? é simples mas é bem pensado é simbólico pra mim é isso magia simboliza não é pererecã catabamba entendeu? é uma coisa tão mele eu gosto de ter uma certa necessidade pra assim falar ou se você não vai sair de novo eu não sei o que falar assim eu não sei como é que chama isso canalizar mensagem eu acho que chama ser bardo simbólico eu acho que ele é meio bardo ele que não sabe eu gosto de compor coisas artísticas textos músicas e eu tenho uma eu compoio músicas gente eu compoio música e o texto aquele texto maravilhoso de irmos e os índios ó gente ficou tão lindo eu posso e assim é uma coisa que eu entro a mesma coisa eu entro na energia eu trago a energia da energia e venho faço alguma coisa que eu acho muito legal você acha que fica legal? o nosso câmera man nós temos um câmera man oi gente eu sou o Corvus o câmera man conhece os deles gente é emocionante que ele é realmente muito bom nisso além de tudo ele canta as músicas que ele compõe é verdade não me escolher não então é isso acho que era isso que eu queria dizer que a gente queria dizer porque o Killian percebeu né e acho que é isso você pode ser um bom bruxo sem ver coisas miliabolantes sim essas coisas que são porque as pessoas acham que é uma bruxa sobrenatural fantástico mas que também é bem legal eu acho muito legal eu também porque eu faço combina com o mundo e eu gosto de ter eu também eu tenho que ser sensacional a razão é isso gente se você gostou dá um joinha ativa o sininho se inscreve no canal e bota suas perguntinhas aqui embaixo que eu respondo o Killian responde todo mundo responde o TCS responde e é isso press it be tá dei e o que? o que? Obrigado.